Quando o paciente vem para o dermatologista com sintomas de otite recidivante, lambedura de patas, coceira pelo corpo, axila, virilha inflamada, avermelhada, a gente quase sempre vai pensar nas alergias. Existem três tipos de alergia. Dermatite alérgica picada de pulga, alergia alimentar e dermatite atópica. Para a gente saber qual das três alergias estão causando as coceiras no seu pet, a gente precisa fazer a triagem alérgica. O diagnóstico da alergia é clínico por exclusão. Então é através da triagem alérgica que a gente vai descobrir o que está causando coceira no seu pet. Então como que é feita a triagem? A gente precisa iniciar um bom antipulgas, uma dieta hipoalergênica e uma medicação que remova os sintomas de alergia de coceira do paciente. Depois que a gente estabiliza ele, a gente vai removendo esses três de forma gradativa e a gente precisa perceber quando que a coceira do paciente recidivou. E com isso a gente fecha o diagnóstico do paciente. Lembrando que a alergia não tem cura, só tem controle. Se você ficou com mais alguma dúvida, manda aqui nos comentários pra gente.